Na quinta-feira da semana passada, nós estivemos aqui nesse mesmo ponto, Fernanda, como você disse, na C8 com a C12, para falar sobre as mudanças, as alterações que iriam acontecer. Pois bem, agora essas alterações já começaram na prática desde as seis da manhã de hoje. Os motoristas que passam aqui pela região, que cruza aqui a C12 pela C8, já sentiu essa novidade. Até mesmo quem vem pela C12 também, que antigamente podia virar, vou pedir pra voltar a imagem pra mim aqui pra mostrar, olha só, antigamente o motorista, ele podia virar aqui, ó, à esquerda, ele vinha aqui pela C12, chegava aqui no semáforo com a C8, ele podia virar aqui à esquerda. Agora essa conversão não pode ser feita mais, o motorista tem que fazer o quê? Um looping de quadra, ele vira à direita, lá na frente ele dá a volta no quarteirão e pega no próximo semáforo à esquerda pra acessar a região do outro lado de lá. O que a gente observa aqui é que na quinta-feira tava quase deserto, antes dessas mudanças. Agora a movimentação aqui é bem tensa, muitos carros motoristas, motoristas que buzinam e ficam nervosos com a mudança, outros que acham bom, que gostaram da alteração, mas a gente observa principalmente aqui, que eu vou virar pra mostrar aqui, olha só, olha a fila de carro de veículos aqui nas C12 pra cruzar aqui a C8, que é a continuação do corredor da T7. E alguns motoristas estão justamente revoltados com essa situação, pois segundo eles, o tempo do semáforo pra quem cruza a C8 tá demorando demais, pra quem cruza a C12, melhor dizendo. Então o motorista vai ter que ter paciência quando for passar por aqui, porque a situação vai ficando complicada com essa mudança, porque a gente sabe que o motorista ele precisa se acostumar, ele precisa entender melhor a dinâmica. Inclusive, gostou da mudança aqui, ficou bom? Ficou bom aqui, ó, o motociclista aqui tá satisfeito, diz que gostou, ficou bom. E é isso aí, eu conversei agora há pouco com o Ciro Meirelles, que é o secretário executivo da SMM, ele fala sobre a redução do tempo de passagem à região com essa mudança semafórica. Vamos ouvir. Cruzamentos com o tempo de terceiro tempo, isso atrapalhava a fluidez dos condutores. Retirando esse terceiro tempo, nós vamos ganhar 40 segundos em tempo semafórico, A cada 3 minutos e meio, nós estamos ganhando aí 40 segundos, ou seja, o condutor que saía ali da CIS Chateaubriand até chegar na Avenida Belo Horizonte, na Vila Canaã, ele gastava em torno aí de 20, 30 minutos pra chegar, depende do horário. Hoje, ao retirar o terceiro tempo, ele vai gastar menos de 10 minutos, ou seja, ele vai sim ter uma fluidez maior, ele vai poder sair da sua casa 10 minutos mais tarde e chegar no mesmo horário do seu trabalho, ele vai poder chegar na sua casa 10, 15 minutos antes. Bom, a sinalização, Fernanda e Fred, a sinalização, ela foi feita aqui, lá a placa já diz que o motorista não pode mais virar à esquerda pra acessar a C8, foram colocados cavaletes aqui também pra orientar, porque porventura, se o motorista ficar perdido, tentar fazer uma conversão errada, os cavaletes estão aqui pra proibir essa conversão, e tem também os agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade aqui, pra poder orientar esses motoristas. Agora, o que muda também é com relação ao transporte coletivo, isso porque os ônibus que passam por aqui, eles acessavam a C8 à esquerda, agora não pode mais. Vamos ouvir o que disse o Ciro, então. Sim, em especial aqui na C8, três linhas de ônibus, ela teve que receber a alteração, ele fazia também essa conversão à esquerda, ele saía do corredor T7, virava à esquerda na C8, sentido Vila União, Vila Alves, ele não vai conseguir mais fazer a conversão à esquerda. Ele vai até a C64, que é a próxima rua, vai fazer o loop de quadra à direita, e aí sim ele vai acessar novamente a C8 e ir ali pro seu destino, que é a Vila União, a Vila Alves. Bom, vamos ouvir um motorista aqui agora, o que o senhor achou dessa mudança, que melhorou? Ah, pra mim essa mudança no eixo T7 aqui ficou péssima, porque parece que focaram só em semáforos, são semáforos em cima de semáforos, e sem sincronização alguma, você sai de um, fecha o outro. Então acabou demorando mais. Tá demorando mais a viagem. Muito mais a viagem. Hoje vai chegar atrasado no trabalho? Com certeza, com certeza. Bom, tá aí, Fred, Fernanda, essa é a opinião dos motoristas, a gente respeita, é claro, porque são eles que sentem na pele, né? Eles que vivem o trânsito, quem dirige por Goiânia sabe, e aí eles precisam, claro, ir se acostumando com essas mudanças. Bom, a última fala do Ciro Meirelles, o secretário executivo, ele destaca pra gente a próxima etapa. Isso porque foi anunciado pra gente, pra imprensa, que aqui seria a conclusão do corredor da T7. Mas na verdade não, outras intervenções vão acontecer, e o Ciro falou e escutou isso pra gente. Vamos ouvir. A última etapa aqui desse grande corredor T7 é ali na C15, com a C17, onde mais específico aí para os ouvintes entender onde tinha aquela casa de show ali, a antiga casa de show que foi fechada. Ali nós vamos retirar esse terceiro tempo também, e aí sim, finalizando o grande corredor T7. É, então tá aí, Fred, Fernanda, diferente do que foi falado pra gente, ainda vem mais mudança por aí nesse corredor da T7. Eu volto com vocês aí.